Voltamos, eu quero começar com uma linha que é um grande sucesso, que são as linhas de balança, balanças digitais de alta precisão. São muitos modelos, essa aqui interessante, que ela é uma colher que é balança digital. Então, altíssima qualidade, alta precisão, nesse caso, R$ 39,90. Se você quiser, Housecraft, essa linha da Housecraft é inacreditável pela qualidade, pelo acabamento, pela precisão, é claro, mas também não tem os botões, isso é importante, que não vai acumular sujeira também, muito mais higiênica. Você vai ter a linha Touch, você encosta simplesmente na própria tela e ela vai mudando, que nem um celular Touch que você vai ter, e para 5 quilos, R$ 49,90, uma balança da Housecraft, eu tenho a branca e eu tenho a vermelha também. Se você quiser uma outra balança, essa aqui é interessante, ela tem um relógio, isso é interessante que na cozinha a gente sempre precisa de um relógio, marcando a hora, para tempo de cozimento, fácil de olhar, fácil de ver, e uma balança também para 5 quilos, com a parte de cima em vidro temperado de alta qualidade, e o mesmo preço, R$ 49,90. Agora, você vai encontrar muitas linhas em aço inox, as melhores linhas, aproveite as linhas que estão com preço incrível também, que você vai ter melhor preço, melhor qualidade, mas aproveite. Por exemplo, nas panelas agora, nessa linha Eilig, a Eilig é marca suíça, sempre falo para vocês, antiaderente cerâmico de altíssima qualidade, mas eu não consigo mais vender, é o preço que nós estamos vendendo. Realmente, semana que vem, essa semana ainda mantém, aproveite essa semana, porque esse preço é abaixo do custo, semana que vem não tem jeito, eu vou ter que aumentar o preço, porque aumentou muito o preço, o dólar aumentou, as fábricas aumentaram o preço, então não tem jeito, realmente, mas essa semana é a chance de vocês comprar a melhor panela, uma das melhores do mundo, sem dúvida nenhuma, Eilig marca a suíça, o jogo completíssimo, e um preço que é abaixo de custo hoje, então aproveite essa linha, que é um jogo fora de série, são nove peças em total, são quatro tampas, cinco panelas, nove peças em total, tem na cor azul, tem na preta, tem na vermelha, tem na vanila também, a melhor qualidade, e ainda essa semana aproveite, dez parcelas de R$ 49,90. Você vai encontrar também as panelas avulsas, aproveite também as panelas avulsas, com preço incrível, o que é legal nessa linha, também é antiaderente cerâmico, para ter 10 mil usos, aqui essa parte preta é só para você proteger aqui a panela na hora da venda, não vem com essa parte, claro, e aqui você tem a pegador em silicone, isso é importante, fácil tirar, fácil de colocar também, fácil de higienizar, isso é importante, por fora poliéster de silicone, muito mais higiene, muito mais beleza também, eu tenho dois tamanhos nessa panela, com antiaderente cerâmico, é interessante que ela vai ao forno também, essa panela vai ao forno, e serve como uma forma, quer fazer um pudim, quer fazer um bolo, na própria panela, ao invés de ter que usar uma forma, você vai ter com muito mais qualidade, isso é importante, então vai ao forno também, a de 20 centímetros, R$ 89,90, se quiser a grande, de 24 centímetros, nós temos também R$ 99,90, e Greblon, aproveite, está terminando a Greblon, Greblon marca alemã, também de alta qualidade, de higiene tradicional, também sem a tampa, vai ao forno, nesse caso sem a tampa, vai ao forno, R$ 69,90, e a minha favorita, claro, vou deixar de mostrar para vocês, a Eileg Premium, a linha realmente mais sofisticada que existe, 6 litros de capacidade, por ter 6 litros, você pode usar como uma espagueteira, você pode levar ao forno também, com tampa e tudo, isso é importante, ao forno você vai poder colocar o azeite, e vai gotejar na sua comida, faz uma diferença incrível, se quiser usar na chama do fogão, para qualquer tipo de comida, porque ela tem espessura, tem qualidade, e o que é legal, é que você vai ter um grill também, se quiser fazer um hambúrguer, fizer um bife, fizer, o que você quiser colocar um peixe, no grill, é muito gostoso, claro, e não vai ficar espirrando, é uma parede bem alta, e tem a tampa para proteger ainda, então, vai ter a melhor qualidade, a melhor linha, a Eileg marca suíça, a linha Premium, 10 parcelas, de R$ 39,90, ah, deixa eu mostrar para vocês também, chegou mais, tinha acabado, as tampas avulsas, a partir de R$ 37,90, e servem para vários tamanhos de panela, isso é importante, tem dois tamanhos, com silicone, alta qualidade, as tampas avulsas, você encontra aqui na Design Gallery. Você vai encontrar as linhas das facas, muitas facas, conjuntos no cepo, fora do cepo também, e a minha favorita é essa linha agora, olha que bacana essa linha, ela é um cepo diferenciado, como se fossem realmente cerdas, lindo, que você pode montar do jeito que você quiser, com o número de facas que você quiser, na posição que você quiser, nesse caso, já vem com as facas, olha que bacana, você coloca, da forma que você quiser, e o melhor preço, R$ 99,90, e já vem com as facas, você pode colocar também as facas, também as facas que você tiver em casa, você pode adaptar também, se o cepo serve qualquer tipo de faca, lógico, até o tamanho do cepo, uma peça de altíssima qualidade, R$ 99,90, lógico, você vai ter as outras facas também, Tramontina, Hércules, as grandes marcas, com preços incríveis, se você quiser conjuntos de faca, olha que bacana, essa aqui é a linha Urano, da Tramontina, um jogo de extrema qualidade, você vai ter faca para a vida inteira, realmente, Tramontina, tudo que faz, faz de extrema qualidade, e essa é uma das linhas mais sofisticadas da Tramontina, e o melhor preço, R$ 99,90, o jogo todo das facas, se você preferir, nós temos também a linha Apolo, a linha Apolo diferencial é o tipo do cabo, deixa eu pegar um cabo aqui da linha Apolo para vocês verem, deixa eu pegar aqui, que é interessante, que ele é um cabo amadeirado, de extrema qualidade, claro, é um cabo diferenciado, nós vamos também a esse jogo, que também é muito bacana, e o melhor preço, R$ 129,90, vou fazer 10 vezes de R$ 12,90 nessa linha Apolo Tramontina. Agora, tem algumas peças que são extremamente inteligentes, você vai ter, por exemplo, aqui, essa linha para você colocar o papel higiênico, no vaso, na caixa acoplada, no vaso sanitário, não precisa furar nada, você pode deixar com toda a facilidade, você coloca, realmente ele encaixa, praticamente todas as caixas acopladas, ou saiba todas, encaixa, e o melhor preço, R$ 19,90, para você colocar o papel higiênico. Agora, se você quiser o duplo, nós temos também R$ 29,90, deixou uma reserva ainda, que é bem bacana. Agora, falando da linha de barra, você vai encontrar muitas linhas na linha de barra, completíssima, melhor qualidade, e os acessórios para barra também. Essa linha, por exemplo, é a nossa campeã de vendas, é o escorredor de pratos. Por quê? Porque você economiza espaço na pia, hoje as cozinhas estão pequenas, tem pouco espaço realmente, e tem a vantagem de você poder colocar em cima da cuba da pia, e você vai gotejando na própria cuba, não fica molhando a pia também, depois você lavou a louça. Então, uma peça de extrema qualidade, 5 anos de garantia contra oxidação, isso é incrível, nenhuma marca dá 5 anos, só essa marca que dá. O melhor preço, 10 parcelas de R$ 16,90. Se quiser economizar ainda mais espaço, nós temos dobrável também, olha que bacana, com essa linha, para os pratos dobrável, 10 parcelas de R$ 13,90, e tem porta-copos também. Agora, essa linha na marca, você vai encontrar muita peça bacana, a linha para colocar papel filme, plástico também, o papel, o rolo de papel também, a melhor qualidade, são várias linhas, e a nossa linha, que está um sucesso muito grande, mas está chegando, está acabando muito rápido, às vezes não tem a peça que você quer, mas está chegando muitas peças para a gente também, que é aquela linha com a ventosa, é de extrema qualidade essa linha de ventosa, é uma peça também com 5 anos de garantia, o que estiver de superfície lisa, como um azulejo não poroso, por exemplo, o vidro também, num espelho você pode colocar, imagina se quiser colocar num espelho, fazer uma parede do banheiro toda espelhada, e você colocar os suportes no próprio espelho, ou no vidro do box também, facilita muito, essa linha, por exemplo, eu tenho em casa, para colocar o shampoo, aqui dá para colocar também, o aparelho de barbear também, você coloca na quina, ocupa pouquíssimo espaço, também com 5 anos de garantia de oxidação, você pode colocar o shampoo, organizar o seu banheiro, sem ter que furar, isso é importantíssimo, que o problema é furar o banheiro, você não sabe se tem um cano ali atrás, depois você quer mudar a altura, você não consegue, se ela ficou muito alto, ficou muito baixo, se quer mudar, você não consegue, e aqui é fácil, você tira e você põe a hora que você quiser, você higieniza o banheiro muito mais, que você pode tirar, e limpar o banheiro, claro, depois com facilidade, se tivesse o parafusado, você não ia tirar o parafuso, para você limpar a parte de trás no azulejo, tem só vantagem essa linha, você vai encontrar muitas peças, vou dar um exemplo dessa de quina, de altíssima qualidade, 10 parcelas, de R$16,90, para colocar o pé higiênico, você vai encontrar aqui na loja, colocar a toalha, são muitas linhas, os kits também, são kits dessa linha, aproveite essas linhas aqui na Design Gallery, e linha de potes, a maior variedade na linha de potes, você encontra aqui na Design Gallery, se você quiser os potes herméticos, olha que bacana, essa linha tem vários tamanhos, é incrível, que chega e acaba muito rápido, fácil de abrir, com uma mão apenas você abre, facilmente, dois dedos, você abre e fecha também, facilmente, R$39,90, os tamanhos grandes, pela largura que você vai ver o tamanho grande, se você quiser os menores, o Mini, a partir de R$19,90, tem vários tamanhos, olha que bacana, desde os menorzinhos, você vai encontrar muitos tamanhos, e claro, Triton, Triton é uma marca de altíssima qualidade, resistência, vai ao forno de micro-ondas, vai à máquina de lavar louça, vai ao freezer, e também tem extrema resistência mecânica, isso é importante, então você vai ter o Triton, a partir de R$19,90, linha de silicone, é a maior variedade, da Baixada Santista, vai encontrar tudo na linha de silicone, desde as luvas, você vai encontrar, muitos modelos de luva em silicone, olha que bacana, isso aqui é um dos nossos campeões de venda, R$19,90, se você quiser, vai ter a luva também, da vaquinha, também R$19,90, que é tecido, que é bem confortável, com silicone, também R$19,90, a luva da vaquinha, se você quiser, as luvas em silicone, inteiras em silicone, nós temos também, a de dedo, que é a que primeiro acaba, é a de dedo, também R$19,90, agora, formas de gelo, você vai encontrar uma variedade incrível, tanto em silicone, como nos outros materiais também, a melhor linha de formas, e uma variedade incrível, de formatos também, olha a da corujinha, que bacana, são muitas, R$19,90 da corujinha, você vai sair o gelo, no formato para a corujinha, se você quiser, as quadradas em silicone, olha que bacana, isso aqui você tira o gelo, com toda a facilidade, você encontra aqui na loja também, R$9,90, nesse caso, por exemplo, tem outros modelos, tem outros tipos, e uma promoção, deixa eu pegar até para vocês, vocês vão adorar essa promoção, que é o seguinte, nessa linha, cabo em aço inox, e silicone, a melhor qualidade, melhor preço também, essa semana, só essa semana, comprou a espátula, com cabo de aço inox, de altíssima qualidade, com silicone, R$19,90, e você vai levar de presente, olha que bacana, aquela linha para você, lavar por exemplo, uma fruta, uma vergura, com silicone, olha que bacana, fácil de você usar, eu tenho as fechadas também, se você quiser usar como pote, para você lavar de outra forma, são várias linhas, de altíssima qualidade, comprou, a linha de silicone, você vai levar de presente, só essa semana, outra peça muito bacana, são aquelas linhas, de funil, olha que bacana, em silicone, olha, é fácil de você, pequeno, guarda em qualquer lugar, e você abre, R$9,90, a linha de funil, em silicone, outra peça, em alumínio fundido, nesse caso, você vai ter aqui, para colocar a panela quente, travessa quente, para a mesa, um fono de folha, em alumínio fundido, R$29,90, uma peça, que terminou muito rápido, chegou mais, é aquele espremedor de alho, aliás, chegou, que foi muito rápido, acabou muito rápido, chegou mais agora para a gente, é aquele que extrai realmente tudo, vai até o final, olha que bacana, você vai colocar o alho, ele vai extrair, vai ultrapassar os pontos, então vai extrair muito mais alho, e aqui, essa parte preta, você tira, se você quiser fazer a higienização, você coloca aqui atrás, você vai limpar, os pontinhos todos, que ficaram ainda, para você facilitar ainda mais, a limpeza, do seu espremedor de alho, a melhor qualidade, e um preço, inacreditável, isso acabou muito rápido, R$19,90, o melhor espremedor de alho, aqui na Design Gallery, e eu falei para vocês, que é terminar com a linha das cadeiras, a linha em policarbonato, é o material mais nobre que existe, para fazer uma cadeira realmente, transparente, linda, altíssima qualidade, pode ser empilhável, isso é importante, tem aqui os pinos, para você poder empilhar, sem estragar uma cadeira, que está em cima, não estragar debaixo, essa aqui é um clássico, realmente, é um modelo medalhão, com braço, você vai ter policarbonato com braço, 10 parcelas de R$39,90, se você quiser a mesma cadeira, tem outras cores também, se você quiser sem braço, tem outras cores, ela sem braço, 10 parcelas, de R$29,90, você vai encontrar grandes marcas, as melhores linhas de cadeiras, Tramontina, você encontra vários modelos, Plazut, são muitos modelos, as melhores marcas de cadeiras, você vai encontrar aqui na Design Gallery, e você vai encontrar os guardanapos de papel da Hauscraft, marca austríaca, são de extrema qualidade, são muitos modelos, os macarons, que lindos, são, a rosa está muito bonita, as rosas são muito bonitas, são 20 folhas de papel, guardanapos de papel, são 20 folhas, alta qualidade, marca austríaca, e um preço inacreditável, aproveite, as chocolates também estão lindos, um preço inacreditável, R$4,90, o pacote com as 20 folhas de papel, guardanapo de papel Hauscraft, e também, lógico, você vai encontrar os melhores faqueiros da Baixada Santista, as grandes linhas, faqueiros portugueses, são muitos modelos, isso aqui, por exemplo, com 72 peças, 10 parcelas, R$19,90, se você quiser os mais sofisticados, você vai encontrar muitas linhas de faqueiros portugueses, alta espessura, melhor acabamento, você vai encontrar com 52 peças, com 76 peças, com 110 peças, com 130 peças, com 101 peças, são muitos modelos, na caixa de presentes, você vai encontrar também, Brinox, Tramontina, Hércules, as marcas nacionais também, todos os faqueiros com o melhor preço, aqui na Design, galera. E as panelas divertidas, está um grande sucesso, você vai encontrar vários bichinhos, porquinho, por exemplo, a joaninha, o patinho, está um grande sucesso, o cachorrinho, são muitas linhas, são muitas linhas, nas panelas divertidas, e o melhor preço, R$69,90, e as chaleiras também, chaleiras em ágata, lindas, são muitos modelos de chaleira, de extrema qualidade, inclusive as divertidas também, 10 parcelas, R$16,90, as chaleiras divertidas, e são muitas novidades, muitas promoções, aproveite os 10 anos, Design Gallery, com promoções ainda melhores, aproveite vocês, todas as novidades, e assista esse vídeo, no YouTube, Vitrine Design Gallery, basta colocar Vitrine Design Gallery, para ver esse programa, os programas anteriores também, estamos gravando aqui, na Marechal Deodoro, número 98, Coração do Gonzaga, com vaga, para você parar seu carro, com toda a tranquilidade, também nas EVs do Sodré, número 3, próximo a Conselheiro Neves, também com lugar para você parar seu carro, com as novidades, os lançamentos, os melhores preços, aqui na Design Gallery. E aí